O curso é um projeto de extensão informática básica para mulheres em vulnerabilidade social desenvolvido através do projeto Empodera a Mulher do Instituto Federal do Amapal IFAP preparando as internas ao mercado de trabalho pós-reclusão O programa Empodera a Mulher é uma importante política de equidade de gênero que o IFAP vem desenvolvendo Este ano o programa irá formar 600 mulheres em todo o estado e a gente está trazendo aqui para o IAPEM uma das nossas atividades que é esse programa de formação para mulheres em vulnerabilidade social É de suma importância, primeiro para que a gente trabalhe o exercício da cidadania com essas mulheres que estão hoje privadas da sua liberdade Outra coisa é a importância para o enriquecimento profissional dessas mulheres já visando o processo de ressocialização delas após elas terem suprido a pena O curso de informática básica atende 18 mulheres que cumprem pena no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá representando o empoderamento e a inclusão digital e social A maioria das participantes nunca tiveram contato com os meios digitais Algumas estão conhecendo as ferramentas do tablet, por exemplo, pela primeira vez Segundo a educadora Ana Carolina, elas têm se dedicado ao máximo às aulas A turma, que iniciou com 18 mulheres, permanece completa após três semanas de curso que tem duração de um mês Elas estão abraçando em vontade mesmo, porque cada oportunidade que vem aqui é fundamental, é importante para elas O projeto Empoderar, a gente já vem trazendo isso, essa oportunidade de empoderar delas estarem conhecendo muitas ao primeiro contato com um objeto tecnológico, no caso com um tablet Então, é de fundamental importância essa oportunidade do acesso à educação Essa inclusão, tanto social, porque aqui elas estão, é um momento passageiro Uma hora elas vão sair e elas vão ter oportunidade lá fora E quando elas se qualificam aqui dentro, isso é enriquecedor para elas 18 internas que começaram o curso, a gente já está na terceira semana E elas continuam, elas são participativas e assíduas aqui com a gente Com a carga horária de oito horas semanais, o curso acontece na Penitenciária Feminina de Macapá Com certificação total de 40 horas O professor do curso fala do desempenho das alunas O curso de informática básica é o Word, Excel, PowerPoint Sempre tem o conteúdo lá, a introdução e depois tem o quiz, que é o Kahoot Para deixar a aula bem dinâmica, com a gamificação também No final, as alunas vão receber um certificado de 40 horas para o Instituto Federal do Amapá As alunas estão participando do curso, quando chega a parte do quiz, que é a parte mais dinâmica Mais animada da aula, no caso A participação está sendo excelente? Sim, sim, as alunas estão gostando do curso Eu espero que até a próxima semana finalize o curso, no dia 6 de junho O curso de informática básica é o curso, no dia 6 de junho